Ha 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 Morro do Santo Amar Amor, amor Nem soportar a sua pistola Nem soportar a sua pistola É bandido pra caralho e as novinha não resiste Vai, 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 vai Vem, vem maré fuzil Vem maré fuzil Vem maré fuzil Vou te levar pra minha sul Vem maré fuzil Vem maré fuzil Vou te levar pra minha sul Hoje é um Tento na onda tu lança Tô pra biquem viquem 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 vlog Ah 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 Depois de meia noite Ah 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 Isso aqui não é grapete Se tu pega, se tu mete Depois tu vem e repete A rainha do boquete A rainha do boquete Pega o mel, o açúcar e também o chiclete Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá me mamando Me mamando, me mamando Então me brava de má, lupi má, lupi má Bota lá, 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 bota lá Pega o meu, tua suja, me canho, chica A minha doba, a minha doba, se tu quer, se tu quer, se tu quer, depois tu vem e repete Ah 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 t-ra bossa Tcherequinha, sapato pau, tcherequinha Lopinha quer sentar por cria Pé de putaria, então vou te dar Porra Sousa, toda felicinha, amanhece O dia ela só quer se separar Lá vem o tcherequinha, todo mundo depois cria Vai chocando a xerequinha, vem vou te fuder todinha Vai chocando a xerequinha, caralho puta que pariu Vai chocando a xerequinha, vem vou te rir todinha Vai chocando a xerequinha, vem vou te fuder todinha E ela judeu, mais uma que vai estar no canal do DJ DG de Guaratinga Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Baile do São Camarone Suizem Cão, vai desumir um motel Suizem Cão, vai desumir um motel É um sorriso, mas vira proeurs é isso Branquindo, tako na bursa, tako volta de cima O night Tako na bursa, tako volta de cima Taca na buceta, cova, tá de cima Taca na buceta, cova, tá de cima Vai, piroca, azia, piroca, azia Bota a buceta, buceta na merda Não pode já tá durando pra enfiar na sua xenefa Vem mulher que encalopando o cavalo sem virar Vem mulher que encalopando o cavalo sem virar Ela vai pra frente, ela toma na chota 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 Ela vai pra frente, ela toma no chota Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau.